Desenvolver, construir e pôr em órbita um satélite. Desafio distante e até improvável para estudantes do ensino fundamental, não só do Brasil, de todo o mundo. Mas há sete anos, o professor de física desta escola pública de Ubatuba, no litoral norte de São Paulo, decidiu mudar essa escrita. No início, o professor Cândido de Moura queria apenas desenvolver uma atividade de iniciação científica com os alunos. A ideia pioneira surgiu por acaso. Quando eu vi uma notinha numa revista de divulgação científica aqui no Brasil, de que uma empresa americana, a Interorbital System, estava vendendo kits de satélite e o serviço de lançamento, de colocação do satélite em órbita. A partir daí, começou a busca por apoio. E ele veio rapidamente. Conseguimos o dinheiro inicial de uma empresa aqui do município, o apoio da Secretaria de Educação, nós somos uma escola municipal, então lógico que a gente precisaria ter isso. O apoio do INPE, porque no primeiro momento, no nosso primeiro contato lá, já nos falaram, a empresa nos falou, que eles acharam a ideia maravilhosa. Falaram na época que os nossos alunos seriam os alunos mais jovens do mundo a estar fazendo, a estar participando de uma pesquisa espacial, se a gente levasse isso adiante. Com o projeto encaminhado, entraram em cena os alunos. Rafaela Daniel, hoje com 17 anos, fez parte da primeira turma de desenvolvimento do satélite e se surpreendeu com tudo o que viu e aprendeu. Começou a descobrir todo esse universo do satélite, aprendeu a soldar e tudo mais. Então a gente teve que... vinha quase sete dias da semana aqui no laboratório, passava horas aqui e era bem legal. Ao todo, 500 estudantes já passaram pelo projeto, que se tornou uma atração na escola. Mandar um satélite para o espaço, não é todo mundo que faz, ainda mais uma escola pública. É difícil, né? Quase sete anos depois do professor Cândido ter a ideia de produzir um satélite, o equipamento foi lançado ao espaço no dia 19 de dezembro do ano passado. A 400 quilômetros da Terra, o equipamento coleta informações sobre a formação de bolhas de plasma, fenômeno que pode interferir nas comunicações e GPS, por exemplo. Além do reconhecimento e o prazer de terem participado de um projeto que levou ao espaço, um satélite montado por eles, estes três alunos e o professor aqui da escola Tancredo Neves vão poder viver outra experiência no campo espacial. Eles foram convidados pelo governo brasileiro a acompanhar pessoalmente o lançamento do primeiro satélite geoestacionário de defesa e comunicações do país. Um sorteio definiu os três estudantes que vão representar a escola. Convite aceito, mas a primeira etapa da viagem não é no aeroporto, e sim aqui na Avenida Paulista, em São Paulo, no consulado francês, para tirar o visto para entrar na Guiana Francesa, que é onde eles vão assistir ao vivo o lançamento do satélite. Quando a gente soube que a gente iria, a gente ficou feliz demais, né? Ansiedade é mil e agora estamos aí. Poder ver o lançamento de um satélite ao vivo, que apesar de ter lançado o meu, eu só vi pelo computador e agora vou poder estar lá e ver ele. Ai, vai ser muito bom. Obrigado. 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 Obrigado.